Olá pessoal, eu sou o Cláudio Martins, farmacêutico do grupo DPSP, e vou falar sobre um problema muito comum nessa época do ano, o tempo seco. Os lábios reciclados podem ocorrer por vários fatores, principalmente pela desidratação devido ao tempo seco e frio. Vou dar umas dicas para te ajudar a atravessar esse período com mais conforto. Beba muita água para se hidratar. Para hidratar os lábios rachados e reciclados, é recomendado utilizar batons hidratantes, como a manteiga de cacau, por exemplo. Utilize sempre um batom hidratante antes de utilizar o gloss ou o batom com cor preferida. Outra dica é evitar passar a língua dos lábios para que não voltem a rachar. Espero que tenham gostado das dicas e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma